Valeu chegar bem cedo. Valeu a espera. Cheguei umas 7h10, por aí. Tava ansiosa? Tava, tava demais. Demorou umas 3 horinhas aí, mas como tava no carro, pô, tu ligou ar-condicionado, ouvi uma música, até vai, né? Começou hoje a vacinação de pessoas a partir dos 25 anos aqui no Distrito Federal. As filas foram grandes em vários pontos, como alguns telespectadores mandaram pra gente. Veja só, no Parque da Cidade, na 612 Sul, Cruzeiro, o BS2 da Asa Norte. O chefe da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha, fala que o GDF percebeu que está funcionando bem sem o agendamento. No primeiro dia acaba tendo uma fila, porque as pessoas buscam a vacinação nesse primeiro momento, mas depois o período de vacinação está sendo muito tranquilo e assim continuar sendo feito. Nessa forma está dando certo, a Secretaria de Saúde vem disponibilizando o máximo possível da sua força de trabalho nos pontos de vacinação. 300 mil doses foram destinadas para a vacinação desta faixa etária. São 80 pontos espalhados por todo o DF. De acordo com a Secretaria de Saúde do DF, foi criado um terceiro ponto de vacinação na UBS 5 de Itaguatinga pra vacinar as pessoas até às 10 da noite. Ou seja, mais um ponto de vacinação noturno. Ainda segundo o GDF, a previsão é iniciar na próxima quinta-feira a vacinação de pessoas a partir de 20 anos. Mais de 150 mil seringas devem chegar amanhã por aqui. Valeu gente, obrigado!